Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo uma gameplay de House Que é o jogo dessa menina aqui, galera É um jogo de terror, mais ou menos, né? E é sobre uma casa, que todo dia ela tenta te matar A casa tenta te matar É bem doido, galera Então apareceu aqui a primeira instrução do jogo, dizendo pra acordar, né? O jogo é todo em pixel art, eu tô controlando essa menina aqui, ó É o A para ligar Ah, ligar a TV, né? Liguei a TV, beleza, é um gato isso aqui? Parece ser um gato Beleza, tá passando alguma programação ali, ó Dá pra ler O que eu tô lendo? Um livro ali, ó Dia da mudança Aí tá escrito assim Desde a mudança, eu, às vezes, eu não posso dizer se eu estou acordada Ou se eu estou dormindo Os dias, eles estão começando a ficar meio borrados pra mim, né? Ok, entendi, minha querida Bem confusa essa situação pra você Então vamos tentar sair dessa porta aqui Aperte Shift para correr Ah, mas aí tem uma barrinha de sprint ali, galera, de estamina Tem aqui o quadro da menina, vocês estão vendo aqui, ó? Aí tem aqui um outro quadro de uma outra menina, uma mulher Ah, aqui, ó Inclusive é essa aqui que tá dormindo Eu não posso acordar ela não, né? Podia acordar, mas não tem como Aqui eu posso utilizar Usar o que isso aqui? Vamos ver Ah, sim, é pra ligar que eu acordei ela Oi, minha querida, tudo bem? Vamos conversar Eu odeio essa casa, ela tá falando Você tá bem mal-humorada mesmo, hein? Por que você odeia essa casa? Será que ela fala mais comigo? Eu odeio esse quarto Nossa, ela não gosta de nada Tá bom, fica aí então reclamando Que eu não tô... Eu não tô afim de ficar ouvindo reclamação hoje, não Aí tem mais dois quadros, galera De um homem ali e uma mulher Também lá na direita, né? Esse quarto aqui, ó Deu muito ruim Que ele tá até trancado com madeiras, ó Beleza, vamos pra cá Ó, tem... É um unicórnio aquilo ali, né? Deixa eu ver se eu consigo interagir com ele Conversar Não, gato! Apareceu um unicórnio Miau Aqui eu posso pegar Eu peguei o quê? Aqui uma bola de boliche? É uma bola de boliche Ó, a menina vem atrás de mim Eu tô começando a ficar com medo dessa menina aqui Apertar tab O que é o tab? Faz um ciclo Ela foi embora Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no armário Se tem mais alguma coisa Uá, eu pego Aí o S eu derrubo Tá bom Eu acho que eu vou seguir a menina, galera Vamos ver pra onde que ela foi Nossa! Vocês estão vendo ali uma sombra? Como que ela foi pra um lugar que eu não consigo ir? Nossa, ela entrou num lugar que eu não consigo ir, galera Vou descer aqui, ó Também não dá E aqui? Ah, são portas, ó Trancadas Deixa eu tentar abrir essa, então Ó, agora eu consegui A menina tá tocando um piano E tem um candelabro sinistro em cima do piano ali, ó Sinistro mesmo Conversar Você nunca gostou da minha música Vai embora, tab Tabi? Eu acho que é isso, né? Tabi Não! Meu Deus! Eu falei, galera Que o negócio era sinistro A menina morreu Isso! Ligar ou desligar? Nossa, galera Ela morreu Mas poderia ser pior Poderia ter sido eu, né? Miau, miau Miau? Foi uma pergunta, aquilo? Ok Pra cá não dá pra ir mais Ó, eu vou sair, galera Vou ver se eu consigo chamar alguém pra ajudar a menina ali Não sei se ela tá viva Eu acho que ela não tá viva Ó, tem uma chave Essa chave estava aqui desde o começo? Ó, abri Que? Nossa, eu achei que tava morta Mas ela tá fazendo um exercício Não, tá doido Esse jogo é doido, galera Meu Deus, vocês viram o que aconteceu? Game over Tentar de novo ou correr? Tentar de volta Ah, daí recomeça tudo de novo Beleza então Beleza então Eu já sei o que eu posso evitar, né? No jogo, pelo menos Tá, vamos lá Eu vou... Eu entro nessa porta aqui Nessa porta eu entrei, né? Eu até acordei a menina Ih, peraí Essa porta não era aquela que tava travada lá com... Com madeira? Parecia, né? Eu acho que era essa porta aqui, não era? Mas ela ainda assim não abre Ok Tá, vamos ver se eu consigo entrar nessa porta aqui Porque ela tava trancada antes Não, não deu também Ok Vamos então aqui onde a menina estava Ah, mas eu tenho que acordar ela, né? Pra ela estar aqui Caso contrário, não vai dar Vamos lá acordar a menina de novo então Ô, irmãzinha, calma aí Eu fiquei em dúvida sobre uma coisa A Tabi ou Tabi? Meu Deus, a mulher ali Ô, vamos conversar Como que o... Como soa o... Como que é o som de um sanduíche de peru? Hã? Som? Por acaso a sua irmã ainda está dormindo? Ela não está se sentindo muito bem Eu vou consertar algumas coisas Vou fazer alguma coisa pra gente comer É, beleza Vai lá mesmo E da próxima... Ô, agora trancou, galera Ah, que interessante Quando a mãe sai Ela tranca pra ninguém entrar lá no quarto dela, né? Ó, a irmã já acordou Minha queridinha Eu odeio minha vida, ela falou Eu odeio tudo Ela odeia tudo mesmo Coitadinha Odeia a vida, né? Como que eu faço pra ela não ir lá no piano, galera? Eu quero salvar ela Eu acho que a única forma de eu salvar ela É não deixar ela sentar no piano Deixa eu ver se eu consigo sentar aqui Eu não consigo Ih, galera Vai dar ruim Ô, se eu apagar aqui Ó o fantasminha ali Vocês viram, né? Ah, minha queridinha Vai dar muito ruim pra você Sai daí A tua música é bonita Mas não vai dar certo pra você Melhor você sair daí Tem como? Não tem como não, né? Bom Eu acho que o esquema talvez seja Eu sair Eu vou ficar aqui Vou sair Eu não quero presenciar isso Vamos entrar ali onde a mãe dela estava Ô, mamãe Tudo bom? Tudo bom, mamãe? O que aconteceu aqui? Tá, beleza Tem um sapo Tem um sapo, né? Abri a geladeira Ela caiu Peguei aqui leite, eu acho Calma, calma Calma Vai ficar tudo bem Joguei leite, não Era pra jogar nela Meu Deus, eu caí Ah, é porque tem uma poça ali Agora que eu entendi Abri de volta Não tem mais leite Mamãe Ah, a irmã A irmã morreu, galera Vocês ouviram o barulho? O barulho do candelabro? Ó, pega isso aqui Agora nós vamos tentar abrir essa porta aqui, talvez Nossa, aquele barulho foi do candelabro Ó, abrir Beleza, abri Fechou Agora pega isso aqui Eu peguei o quê? Aperta espaço para abrir o menu Itens Ah, tem um balde Eu peguei um balde Eu não quero balde, não Como é que sai daqui? Espaço Então eu tenho uma chave E eu tenho um balde Agora no meu menu Sai, cara Sai Sai Ai, que antoninha Meu Deus, eu morri pro rato, galera A casa é cheia de trapaças De armadilhas, melhor dizendo, né? Ela tá sempre tentando me matar Vou fazer mais uma tentativa, pelo menos Se eu não conseguir avançar Que pelo menos eu tenho uma morte diferente, né? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos tentar ser mais rápido Eu vou conseguir entrar aqui? Não vou, né? Aqui ele não abre Ou se eu... A chave também não dá, né? Pra abrir ali, eu acho Pega isso aqui Bola de boliche Eu posso fazer alguma coisa com a bola de boliche? Meu Deus Vocês viram, galera? Eu joguei a bola de boliche Vou tentar abrir aqui, ó Não abre, não abre de jeito nenhum Então vamos lá onde fica o rato Tá, vem pra cá Abri, certo? Agora eu vou pegar aqui o balde Eu peguei o balde Eu não sei se com o balde Eu posso limpar aquela poça de água na cozinha E talvez a mãe dela não caia Ó, aqui, ó Como que faz mesmo? Era itens Aí eu venho aqui, balde Selecionei o balde, né? Agora venho aqui Ah, mas eu jogo balde Eu não consigo limpar isso Eu precisava de um pano, né? Tá, vamos abrir então a geladeira Peguei o leite Agora eu tenho aqui nos meus itens, ó O leite também Beleza Mamãe, não Mamãe, por favor, não Mamãe Conversa com ela Tá quase na hora do sanduíche Ok, mamãe Ok, mamãe Vai dar muito ruim Deixa a luz apagada aí Pra ela demorar mais tempo Tadinho do gato Vocês viram o que aconteceu com o gato, né? Agora aqui Vamos ver se eu consigo usar algum item aqui Não, esse não vai dar Não faz nenhum sentido Tá, pra cá, talvez Eu não sei o que fazer, galera Joguei o balde Então, pega de volta Eu preciso salvar a irmã dela Aqui, ela, tadinha Não, não, não Conversa comigo Você... Hã? Ela tá querendo dizer assim Se por acaso isso aqui é uma piada Com o balde Isso quer dizer que eu sou uma chorona Não sei se eu entendi direito Mas eu acho que é isso Ah, eu posso usar o leite Pra ter um outro tipo de interação com ela? Será? Tab Conversar Você nunca gostou da minha música? Vai embora Não, mas eu não quero, minha querida Uso o leite Pra ver se eu consigo interagir com ela De uma forma diferente Não, não dá, né? Joguei o leite ali Beleza Agora eu caí Ah, talvez se eu conseguisse derrubar ela Antes dela chegar Ela não ia tocar o piano E daí ela não iria morrer Talvez seria alguma coisa assim, né? O gatinho tá ali, galera Meu Deus, ele me matou Agora arranhado É cada hora uma morte diferente Nesse jogo, pessoal Game over de novo O que eu posso fazer? Tá, eu vou tentar de volta, galera Porque... Eu tenho que dar um jeito De sobreviver nesse game, né? É um pouco difícil Opa, apareceu um negócio No meu diário ali, ó Como é que eu faço pra ver o diário? Não sei como é que faz pra ver o diário, não Mas tudo bem Liga a TV Não, liga Aí aqui tem o... Ah, aqui o livro, né? Beleza Apareceu mais um negócio escrito assim Morrendo Primeiramente, é... Primeiro isso cansa, né? Isso cansa não Isso machuca Mas eu estou começando a não sentir isso Eu não posso nem mesmo dizer o que é real Eu acordei... Eu acordei no mesmo dia Três vezes agora Então sempre que ela acorda É o mesmo dia, né? Beleza E o fato de eu ter aparecido Mais uma página no meu diário Indica que algum progresso eu fiz Aqui eu não tinha entrado ainda, né? Ou tinha? É o banheiro aqui, ó Opa, apareceu mais um negócio ali de novo no diário, ó Eu vou lá ler, galera Porque eu acho que isso é importante Oluco, que barulho que foi esse na minha porta? Apareceu aqui, ó O banheiro Tem algo lá Eu posso até mesmo ouvir isso Alguma coisa cochichando para mim Parece que isso quer fazer coisas horríveis comigo É... Não, quer que eu faça coisas horríveis Talvez eu tenha que parar, é... Se eu conseguir ouvir Ok Ok, ok Então tem algo no banheiro, galera? Vou voltar no banheiro Ah, a porta é quando eu entro No caso ela bate, né? Quando eu entro ou saio da porta ali Ela bate Olha que interessante Minha irmã acordou Mas ela tem poucas horas de vida, né? Porque ela vai lá tocar aquele piano E vocês já sabem o que vai acontecer com ela Eu quero muito saber o que tem nesse quarto aqui, viu? Eu quero muito saber Tá, aqui os itens que tinham Era a bola de boliche A bola de boliche aparentemente é para eu tirar o gato daqui, né? Porque daí eu pego a chave, ó Que está no lugar dele E aquele fantasminha ali? Não tem nada Sobe Tá, vamos de volta ali onde fica a mamãe Que é aqui, né? Mamãe O problema é essa poça aqui, galera Que quando ela escorrega aqui, ó Quando a mãe escorrega Daí depois ela fica meio doidona E quer eliminar a filha, ó Peguei o leite O leite acho que é para dar para o gato, né? É o que faz mais sentido, né? O gatinho, quer leite? Ah, daí ele libera a chave Se eu precisar matar ele, galera Boa Então agora a gente pode vir para cá O problema é que tem o ratão Deixa eu esperar carregar a minha corrida Abriu Eu vou pegar aquele item que está lá no canto, ó Antes que ele venha Aqui, ó Peguei Ah, mas ele vai me matar, galera Corre, 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 corre Consegui, consegui desviar E tem o balde ainda que eu não peguei Mas eu vou voltar ali, peraí Qual que é o item que eu peguei mesmo? É, itens aqui É um machado, ó Ah, o machado Nós vamos tentar abrir o quarto E eu não sei se ele quebra Ou se tem que ser pé de cabra Usar Não dá, galera Meu Deus, o tapete está mexendo sozinho Itens Machado Fantasma Ele está vindo atrás de mim, galera Meu Deus Parou, parou de me seguir E o tapete? Esse aqui é igual ao tapete que tinha ali, né? Olha lá Eu tenho certeza que esse tapete aqui Ele quer me fazer mal Eu vou voltar, galera Eu quero pegar o balde Porque daí eu vou pôr lá na cozinha Na goteira Meu Deus A minha mãe E o rato A mãe O rato A mãe O rato Corre Ah, de novo Morri, galera Ela vai me levar lá pra cozinha Aí já sabe o que vai acontecer, né? Vai virar picadinho Esse jogo é muito doido, cara Ó, tem mil formas de você morrer nele Tipo, não tem nenhuma forma de você sobreviver É sempre morrendo Vamos tentar mais uma Talvez eu tenha que ser mais rápido, né? Nas minhas escolhas Mas a gente só consegue fazer isso depois que a gente vai aprendendo Então vem pra cá Eu vou tentar Bom, no quarto ali eu não consigo entrar, certo? Então nós vamos pra cá, ó Eu vou pegar o leite Pegar a chave Então faz assim, ó Vem pra cá Pega o leite A mãe nem chegou aqui ainda, né? Porque eu acho que ela tá dormindo Agora vamos lá no gato Eu tenho que pegar a chave do gato Aqui, meu queridinho Bichando Aí, ó Meu Deus, eu joguei no lugar errado Agora ele não vai pegar Gatinho Foi mal, meu querido Meu Deus, eu derrubei Aí, deu certo Boa Ele sobreviveu Eu não ia jamais fazer mal pra esse gatinho, né? Vocês sabem disso, né, galera? Então vamos fazer o seguinte, ó Espera encher Eu vou tentar pegar na mesma corrida O balde e o machado Ó, peguei Vem pra cá, ó Pega o machado Agora vem, desce E foi Só corre Corre do ratinho Que ele vai vir atrás de mim Agora vamos lá pra mamãe Mamãe, calma Aperte Q e E pra trocar os itens Deu não preciso entrar no menu Eu vou colocar o balde aqui já, ó Beleza Mas ele não limpa, né? Eu tinha testado já isso aqui, aliás, né? Ah, é uma goteira, galera Que tá caindo Vocês tão vendo o que tá ali, ó? Ele caiu Ó, tá caindo dentro, ó O problema é que ele não limpa O que já aconteceu, certo? Aí os itens Eu tenho o machado Ah, o S que eu tenho que usar Então talvez depois eu abri lá Peraí, vamos lá de volta Ó, o fantasma Meu Deus, minha irmãzinha Peraí Ó, dá pra abrir, galera Mais uma Calma Tem que carregar a estamina de volta Porque os golpes ali, eles Ó, entrei Eu quero saber o que é o cheiro ruim desse local O que eu peguei ali? Nossa, eu peguei uma arma Pelo jeito tá sem munição, né? Tá, vou ficar com o machado mesmo na mão Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa Tem isso aqui, ó O que é isso aqui? Parece um negócio no chão aqui, ó Não é nada, né? Eu acho Ah, acendi a luz Beleza Opa Ó, meninas Eu fiz sanduíches Opa, beleza A mãe dela não escorregou, então Deu certo, galera Venham para comer Vamos Só que é o seguinte A outra irmã Eu acho que ela já vai ter Se bobear Vai ter morrido já, né? Deixa eu tentar ajudar Chamar ela Vem, minha queridinha Você não pode ficar tocando o piano Vamos lá comer Conversar Ó, o Toby amava essa música Quem que é o Toby? Meu Deus, cara Eu falei para você vir comer o sanduíche Vem, gatinho Não tem nada para você aqui Eu vou lá comer o sanduíche A parte boa é que tem dois sanduíches agora, né? Vai sobrar o da irmã A gente pode comer os dois Ó Que maldade, né? Pegar Agora dá para eu pegar o outro também? Não, não dá Vamos conversar com a mamãe Mamãe A senhora está bem? A senhora não parece muito bem, mamãe? Eu acho que você não vai comer comigo Tão o Toby da sua parte Não, 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 não Não é isso não, mamãe O Toby é você tentar me matar Isso que é o Toby Tá, o sanduíche, galera Pra quem que eu posso oferecer para o rato, talvez? Vamos tentar oferecer o sanduíche para o rato? Qual é o meu sanduíche? Nossa, ele tenta me atacar de qualquer maneira Que que é isso? Que que é isso? É o gato? É a alma dele? Meu Deus, galera Tem o tapete Subi Subi a tempo, né? Nossa! Olha ali em cima! Que? Me engoliu Que mentira! Ah, daí não tem como, galera Game over de novo Vai não É difícil demais esse jogo Pessoal, esse aqui foi o vídeo de House Eu tentei, fiz várias tentativas Fiz algum progresso? Fiz, né? Vamos ver no diário ali quantas páginas tem Tem três até agora, ó Mas não foi suficiente pra gente chegar até o final, né? Não sei quantas escolhas certas eu tenho que fazer nesse jogo Pra conseguir chegar no final Mas ele é cheio de puzzles bem inteligentes até, né? Achei bem legal a ideia do jogo O problema é que a casa fica tentando me matar toda hora, né? Mas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E também, pessoal Coloquem nos comentários se vocês querem que eu tente mais vezes Chegar no final de House, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau